O Grupo Pobreitoso sentindo? Fora o dispositivo, o compromisso da bandeira nacional. Ordinário! Vamos! Fora o juramento, o compromisso da bandeira nacional. Apresentar! Ordinário! Incorporado pelo nosso brasileiro, vamos cumprir doradamente as ordens das unidades, a quem estiver subordinado, respeitar os melhores e herais, cantar com a bênção do nosso cargo, e com vontade subordinada, e declarar inteiramente serviço da paz, cuja honra, integridade e instituições defenderem com sacrifício a nossa vida. Amém!